Olá, meus queridos irmãos e amigos, paz do Senhor Jesus, também queridos de Deus de Carvalho, cantar o hino de louvor a Deus aqui, e você compartilhe, comente, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações postadas aqui, algum vídeo, e vamos lá! Se você está cansado, sua cruz está pesada, e se pensas que não podes prosseguir sua jornada, erga os olhos para o céu, e contempla meu Jesus. Ele morreu numa cruz, ressurgiu com vida e luz, Ele pode e te ajuda, Jesus passa por aqui, com a bênção em tuas mãos, se quiseres receber, abra o teu coração, que a bênção vai chegar, o céu está se abrindo, e o poder já vem caindo, é a glória do Senhor, em teu ser manifestando, a vitória bendita. Nunca pensas em tristezas, problemas ou aflição, pois o coração de um crente, sempre há consolação, se caísse em fraqueza, você pode ter certeza, que o Senhor é poderoso, ele é maravilhoso, a vitória é vendida, Jesus passa por aqui, com a bênção em tuas mãos, se quiseres receber, abra o teu coração, que a bênção vai chegar, o céu está se abrindo, e o poder já vem caindo, é a glória do Senhor, em teu ser manifestando, a vitória bendita, Jesus passa por aqui, com a bênção em tuas mãos, se quiseres receber, abra o teu coração, que a bênção vai chegar, o céu está se abrindo, e o poder já vem caindo, é a glória do Senhor, em teu ser manifestando, a vitória bendita. Deus abençoe pessoal.